Música Tudo bom com vocês? Aqui é Renato Santana É pessoal, estou um pouco sumido Realmente a gente ficou um pouco distante De conteúdo diariamente Para vocês e semanalmente Pessoal, peço até desculpa Estava uma correria tremenda para mim esse final de ano Muita chuva aqui na minha cidade E vocês sabem que eu não tenho equipe Eu sou mão na massa Eu sou instrutor E eu coloco a mão na massa Pessoal, está aqui 22 dias de execução Eu e mais um Tem uma pessoa que está estagiando comigo A gente está dando oportunidade para outras pessoas Inovar, aprender Além de tudo a gente tem nosso curso Então assim, todo mês eu estou lá na academia Administrando o curso E também colocando a mão na massa Exatamente Eu vou apresentar para vocês a obra Vou mostrar para vocês como ficou Tem muito conteúdo no Instagram De dicas e informações Para vocês que é da plataforma do Youtube E não tem acesso ao Instagram Então corram lá Vai lá, se inscreva lá no Instagram O Estil na Veia é tudo junto Estil na Veia é tudo junto No Instagram A gente vai deixar aqui o link do Instagram Vai deixar aqui o conteúdo do Instagram Lá tem muitas informações que a gente conseguiu Porque eu precisava acelerar o passo Então eu não consegui Até também, pessoal Eu tive um problema com o meu telefone Onde eu estava filmando algumas coisas Deu pau, eu perdi o arquivo Infelizmente eu não consegui Fazer um passo a passo Que nem eu faço nas outras obras Mas vocês vão receber um conteúdo agora relevante Acompanha comigo Olha pessoal, a gente está na frente da obra Mostrar para vocês Essa obra, como vocês podem ver Tem um vão gigantesco Em balanço A qual vai ter uma esquadrilha fixa Dos dois lados aqui E com beral Isso traz o charme dessa obra Essa obra não é a Fundação Radier Nessa parte a gente tem uma garagem Abaixo do nível do asfalto Ou seja, da rua A garagem abaixa Então a gente tem uma laje aqui Feita Foi feita antes desse processo E nos fundos Da metade da obra Para o fundo A gente tem o Radier Então vocês vão estar acompanhando Essa obra de 340 metros Vem comigo que eu te mostro mais Olha aí pessoal Aqui a gente está no beiral Aqui onde vai ser a porta Da entrada Vai ter uma escada vindo ali Na parte externa Junto com o jardim Vai ter o muro aqui de divisa Então essa é uma parte do beiral Em balanço Que faz a parte O charme decorativo Dessa obra Sim, um beiral todo feito Em balanço 100% em light steel frame Vou mostrar para vocês Esse ângulo lindo Eu adorei A arquitetura Mandou muito bem O principal foi o projetista Que foi o próprio dono Que pegou as ideias E passou para o arquiteto Elaborar o projeto Olha só O dono mandou muito bem Vem cá que agora Eu vou mostrar o meio da casa Aqui a gente está no local Que é o meio da casa E olha só que legal Ficou bem distribuído Vocês estão vendo Nessa parte em cima de mim É a caixa d'água Exatamente Então assim Essa obra é térrea Ela não é sobrada Então a caixa d'água Ficou centralizada Onde que é a lavanderia Tá Bem centralizada Onde é a lavanderia A lavanderia ficou grande E a caixa d'água A gente tem o acesso dela Por fora A gente tem uma porta Muito legal Vem comigo Que vocês vão conhecer mais Olha aí pessoal Como eu falei A porta ela fica Pelo lado de fora Mas ela vai ter um acesso bacana Então como vocês podem ver A calha e a cobertura Já foi feita Olha só Como que fica o 3D Vocês estão enxergando hoje Quando a gente colocar A membrana O isolamento E as placas O substrato E fazer a pintura Some tudo O aço Vocês não vêem mais nada É até bonito né Dá pra deixar aparente Mas não pode Galera Aqui é a parte do corredor Aqui é a parte do corredor Como vocês podem ver São duas janelas Grandona ali né Que é as devidas Dos dois quartos Tá Pessoal ó Aqui Pra vocês entenderem Aqui é a parte da academia Exatamente Você já imaginou A sua casa de steel frame Ter uma área de academia Somente pra você fazer Sua malhação Né Seu fitness ali Tá Seu cardio Então aqui tem uma área Né Bem legal Onde tem também Um banheiro em volta Feito projetado Dentro da sua casa Só que assim Ela não é dentro da casa Ela fica fora Vocês vai ver Que agora eu vou abrir O ângulo melhor Pra vocês entenderem Aí pessoal Como vocês viram né É o ângulo em balanço Também Que é onde a gente tá É a parte da academia Lá do outro lado Naquele canto aqui É o gourmet E lá é a cozinha E lá é aquele salão aberto Que faz parte da sala Do lado meu esquerdo Que eu vou mostrar É os quartos Olha só que obra Olha que lindo Esse beral E esse balanço aberto Tudo em esquadrilha Depois protegido Vem cá Pessoal Agora a gente tá aqui No quarto Ó Aqui faz a parte Do domus Onde tá essa Essa claridade Atrás dela Dessa parede Onde tá De estilo Vai ser A questão do Da É galera Lembrei do nome O nome é muito dificultoso Né O tal do closet O tal do closet Como é o nome Croset É isso mesmo Croset Tá aqui atrás Então a gente vai ter Uma área de luz Que vai iluminar O Croset Casal Né Quarto do casal Galera Aqui a gente tá na suíte Né Uma da suíte Nesse local aqui Né Nessa obra A gente tem Três suítes Uma suíte master Do casal E tem duas suítes Né Que eu falo master Porque é uma mansão Ali dentro da suíte E esses dois cômodos Esse daqui E o lado de lá A gente tem Essa parede divina Dos dois quartos Né Que ela vai ter Um isolamento especial A gente vai mostrar Na hora que a gente For fazer o fraqueamento Tá Então galera Aqui a gente tem Um banheiro A gente tem um banheiro Nesse lado Na hora que tiver Fazendo a parte Do piso Do banheiro A porta tá bem aqui Pra vocês entenderem Então assim Esse banheiro aqui Ele é dentro da suíte Tá E o outro de lá Também é dentro da suíte Pessoal Vamos fazer o seguinte A gente vai elaborar Mais vídeos Pra vocês Pra ficar mais Explicativo E não tão cansativo E aí vocês Vão acompanhar Nas próximas postagens Os vídeos Do restante da obra Tá bom Vem comigo Tchau 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 Tchau